Tudo bem galera, aqui no CT do Figueirense, trabalhos hoje pela manhã, você que está ligado nas redes sociais, na página do Facebook, no Twitter também, aqui no blog, você pode acompanhar detalhes do treinamento desta manhã aqui, tivemos novidades, o Ferrugem e o Lins totalmente liberados do Departamento Médio, estão na fase de transição, trabalham fisicamente, daqui a pouco começam a trabalhar com bola, a tendência é que possam ficar à disposição no jogo de domingo contra o Sport 11 da manhã no estádio Orlando Scarpelli. Então, o Argel vai tendo peças importantes para esse jogo importante que o Figueirense tem pela frente, quarta-feira não tem rodada porque o jogo do Fluminense foi transferido para o dia 3 de setembro, então o Figueirense fica apenas treinando e tendo vários jogadores à disposição para este jogo. Rafael Moura é o único desfalque, fora pelo cartão vermelho, mas a novidade ficou por conta disso, do Ferrugem e também do Lins. Jefferson concedeu a entrevista, você que está no Face, baixe um pouquinho, tem a entrevista completa do Jefferson, no Twitter também a gente colocou parte da entrevista do jogador do Figueirense. E aqui no blog, embaixo, você vê também a entrevista do jogador. Tá certo, rapaziada? Um abraço, a tarde tem treinamento, mas será fechado para a imprensa, pedido até da assessoria de imprensa. Amanhã tem treinamento 2h30 aqui no CT do Cambirela e aí o Marquinhos, o capitão do Figueirense, vai conceder a entrevista. Um abraço, obrigado e daqui a pouco a gente traz mais detalhes nas redes sociais e também aqui no blog. Até já!